BOMBING LOUD AND UP THE BROGAS SHOTS TURN DOWN FOR ONE TURN 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 Vem menino experiente, fazendo a posição Joga a buceta molhada, quentinha em cima da piroca grande com tesão Joga a buceta molhada, quentinha em cima da piroca grande com tesão Sou canibal, 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 carrebento tanta bunda no sexo anal Sou canibal, 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 carrebento tanta bunda no sexo anal Pode tirar as criançã da sala que o Lucas Dix tá presente Jorn, 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 Jorn Ela senta travando a buceta, ela é sininja no sexo anal Ela é sininja no sexo anal, ela é defeita usando a boquinha Pente de sangue trinta, piroca na guia, caba tu nunca topa o sentinha Ela joga a rabeda com força, vamo no avião te falo legal Sou canibal, 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 carrebento tanta bunda no sexo anal Sou canibal, 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 carrebento tanta bunda no sexo anal Sou canibal, canibal, carrebento tanta bunda no sexo anal Que vontade de fuder a novinha no paredão No paredão o vestido levanta e a bundona batendo no chão No paredão o vestido levanta e a rabona descendo no chão Vem menino experiente fazendo a posição Joga a buceta molhada quentinha em cima da piroca grande com tesão Sou canibal, 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 carrebento tanta bunda no sexo anal Sou canibal, 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 carrebento tanta bunda no sexo anal Pode tirar as criançã da sala que o Lucas Dites tá presente Tchau, 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 tchau Obrigado.